Produtores rurais e agricultores familiares receberam em 2013 quase 3 bilhões e meio de reais para enfrentarem a seca do Nordeste. A maior parte dos recursos foi destinada a agricultores que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a estiagem do ano passado foi uma das piores dos últimos 50 anos. Uma prova disso é que mais de 10 mil municípios decretaram situação de emergência. Sobre a linha emergencial, eu converso agora com José Vanderlei, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, secretário. Como os agricultores familiares, os pequenos produtores rurais, utilizaram na prática esses recursos? Boa noite. Os recursos da linha emergencial foram destinados a investimentos, capital de giro e custeio. No investimento, o produtor poderia reformar estábulo, melhorar a infraestrutura da propriedade rural, construindo alguma coisa que pudesse ajudar na convivência com a seca. O capital de giro se destinar aos comerciantes e o custeio para a compra de alimento animal, da ração animal ou de qualquer outra criação que o produtor tenha na sua propriedade. Todo mundo torce pra que ocorram chuvas esse ano no semiárido do Nordeste e essa seca cabe. Caso isso não ocorra, as linhas emergenciais continuarão neste ano? É bem verdade, estamos torcendo pela chuva, mas se a seca se prolongar, seguramente os produtores terão recursos disponíveis. Hoje, nós estamos trabalhando com a previsão de 13 bilhões para o FNE, de onde advém recursos para essa linha emergencial. E o governo federal tem aportado todos os recursos necessários para atender a todos, de modo que ninguém fique sem o apoio creditício da linha emergencial do FNE. Muito obrigado pela entrevista.